E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês em como transformar o seu Samsung numa estação de trabalho. Eu tô aqui com o Z Fold 5, mas isso se aplica a vários outros smartphones da Samsung. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise. Não esquece de já deixar o like aí se você curte esse tipo de vídeo e se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade como essa que eu tô trazendo aqui hoje pra vocês. Vou mudar aqui agora o ângulo da câmera, me acompanha mais de perto aí. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês como que a gente transforma o nosso Samsung numa estação de trabalho. Eu tô aqui com o Z Fold 5, mas você consegue fazer isso com outros aparelhos da Samsung também. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é arrumar dois itens. O primeiro item é esse aqui, ó. É um mouse Bluetooth como esse. Esse aqui é da Logitech. Eu já trouxe vídeo aqui no canal, inclusive, sobre ele, beleza? Depois é só passar e conferir o vídeo. E o outro item é isso aqui, ó. É um tecladinho Bluetooth também. Esse aqui também é da Logitech. E eu também já trouxe vídeo aqui no canal sobre ele. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Vai ficar apertadinho pra todo mundo caber no quadro, mas acho que deu. Beleza, ó. Tá todo mundo aqui no quadro. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui nas configurações e vai vir aqui em Bluetooth. Em Bluetooth, a gente vai mandar ele pesquisar. A gente vai ativar aqui, na verdade, cada um desses itens, tanto o mouse quanto o teclado, eles possuem três posições aqui de vinculação, tá? Você consegue vincular tanto o teclado quanto o mouse até três aparelhos distintos. Para você vincular, por exemplo, o mouse com aqui o meu aparelho da Samsung, eu tenho aqui a opção de escolher uma das três posições aqui para poder vincular ele. Eu vou fazer ele se vincular na segunda posição. Então, eu vou apertar aqui. Ó, ele começou a piscar mais rápido. Provavelmente, deve estar aparecendo aqui agora no Bluetooth do meu aparelho. Ó, vamos ver se ele está aparecendo aqui. Deixa eu fazer ele procurar de novo. Ó, já achou aqui o mouse MX Master 3S, tá vendo? É esse. Então, vou parear. Pareei, ó. Agora, ele não está mais piscando. Ele está direitinho ali. Agora, o que aconteceu? Ó, apareceu. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu só mudar aqui, acho que para o padrão sem estar escuro, que acho que vocês conseguem visualizar melhor. Vamos lá. Botar aqui em configurações. Vamos lá, mexendo o mouse aqui agora, ó. Tá vendo? Agora, dá para ver direitinho, né? Ó, o mouse está aqui agora. E agora, eu vou fazer com que o teclado também fique pareado. Mais uma vez, eu consigo fazer com que ele se pareie em até três dispositivos. Eu vou escolher aqui agora que ele fique na posição 3. Então, eu vou segurar aqui. Ele vai começar a piscar, ó. Está piscando. E agora, eu vou pedir para o meu aparelho procurar. Um teclado, ó. MX Keys Mini. É esse aqui. Vou clicar. Está pareando. Aí, ele pede para eu digitar a senha. Então, ó. 346. 346. 441. E ele manda eu apertar o Enter. Para a gente conseguir fazer o processo, ó. Então, já está pareado. Pronto. Agora, eu consigo já ter aqui a minha estação de trabalho prontinha. Então, vamos fazer um testezinho aqui. Eu vou abrir uma nota. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma nova nota, vai. Pronto. Então, agora a gente vai fazer um teste. Estou fazendo um teste de utilização. Opa. Saiu errado ali. Então, vamos ver se eu consigo. Não, ele não está aceitando aqui. Por quê? Porque o meu teclado, ele é padrão americano. E ele está aqui configurado para ser ABNT. Deixa eu ver se ele vai encaixar aqui. Ó. Encaixou. Então, utilização. Eu só tenho que lembrar onde é que está o Tio agora. Pronto. Utilização. Dos acessórios. Aí, eu tenho que lembrar onde é que está o acento. Ó. Estou fazendo um teste de utilização dos acessórios. Beleza? Eu não sei se vocês estão conseguindo ler, mas está tudo ali no esquema. Então, agora eu já consigo aqui, ó. Trabalhar utilizando o meu tecladinho. Utilizando aqui o meu mouse. Consigo navegar, inclusive, pelo Chrome, se eu quiser. Faço minhas consultas aqui normalmente. E é isso aí, ó. Então, está prontinho aqui para você utilizar. É dessa forma bem simplinha, bem facinho, para que você consiga fazer aí o processo sem maiores complicações. E é isso aí.